Hoje, pessoal, eu sei que faz tempo que a gente não fala, que eu não faço vídeo, mas hoje eu decidi fazer um vídeo. Hoje a gente conseguiu um tempo, não tem mosquito aqui. Hoje a gente tá com tempo, não fez o podcast. Roberto tá viajando, por isso que a gente tá sem podcast. A galera toda do podcast tá viajando. E a gente vai aproveitar pra fazer um vídeo, certo? Hoje a gente vai falar, quer dizer, hoje aqui eu estou com Yuki. Yuki-chá, Takeshi-ma Yuki. Lá do meu dojo, do Mikatabara dojo, onde a gente treina, treinamos juntos. Mikatabara dojo, Mikatabara dojo, aí vai me ajudar hoje a explicar a vocês. Explicar não, a gente não vai explicar nada. O que a gente vai fazer hoje é relembrar ou falar de uma outra maneira mais fácil a vocês o uso do quadril, o uso do corpo no Kihon Impon, certo? Primeiro é o seguinte, a gente vai falar sobre as propriedades elásticas do corpo. Lá o Karatê. Propriedade elástica, na verdade, é um jeito que eu consegui pra falar sobre tendões, músculos, pele, tudo isso que tem no nosso corpo, que tem uma propriedade de esticar e contrair, feito uma borracha qualquer. E essa propriedade é igual a uma borracha. Estou com uma coisa que eu roubei dedinho. O seguinte, o seu corpo, ele estica, seus tendões esticam, seus músculos esticam. Isso tanto atrapalha no Karatê, quanto lhe ajuda. Atrapalha no fato, quando você vai fazer, por exemplo, qualquer técnica, por mais certo que você faça, segundo os livros de Nakayama, segundo as pesquisas de Nakayama, você perde potência nos seus golpes. Moizo, que, por exemplo, é o golpe mais forte. Você perde potência. Porque na hora do impacto, essa propriedade elástica que tem o seu corpo, ela faz amortecer, ela amortece tanto tendões, músculos, assim como as articulações. Ela faz um trabalho de amortecimento. Mas a gente também pode usar isso, essa propriedade elástica, para aumentar tanto a potência do golpe, através da velocidade e aceleração. Mais ou menos isso aqui que a gente quer explicar. Então, primeiro... Kato, cara. Kato. Sabe que não vou usar o Yen Master? A Jump Stage. É. A gente fala muito, eu quero que vocês prestem atenção nisso, que eu vou usar também essa parte do vídeo para falar em outro vídeo, sobre Step. E a gente vai falar sobre, tipo, pilometria, né? Trabalho, tipo, o Step, por exemplo, do Karateo Sports. Kato, deixa eu... 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 O Kato está pulando, certo? Peito do pé, isso é uma propriedade elástica. Claro que ele está colocando força para poder pular, certo? Só que imagine o seguinte, essa propriedade elástica, imagina que ele fosse uma bola. A cada vez que eu vou empurrando ele, e ele gerando mais energia. Ok, Kato? Arigatou. Vem. Ih, desca. Né? É igual uma bola. Tá aqui, chama, um negócio de massa. Deve ter? Vem. Veja uma coisa, não tem isso de... Qual corpo vai... Você vai mutando pressão, e ele vai usando essa pressão para a energia. Ok? Arigatou. Isso são propriedades elásticas. Isso pode se usar no Karateo. Esse Step que o pessoal fala, isso é uma coisa que eu vou falar em outro vídeo, mas eu quero logo preparar vocês para isso. Ok? Essa parte do vídeo eu vou usar no próximo... Quando for falar sobre isso. Certo? É... Isso é pilometria, isso é... Várias coisas que eu vou tentar explicar melhor no próximo vídeo. Mas falando sobre a propriedade elástica, é... Tudo vai começar no Kihon. Então, ah... Está aí o ah... Guedambaraimari, maçã, negais de massa. Itch. Né? Geralmente, tá... O pessoal faz Kihon e Pong, né? Faixa preta. Faixa colorida ainda... Faixa colorida ainda tá aprendendo. Até alguns xodãs que não tem muita... É... Maturidade ainda tão aprendendo o movimento correto. Mas no livro dos meninos, por exemplo, Se fizer o Guedambaraim, ou qualquer outra técnica, com o Rik-T aqui, com o Koshi aqui, você não está usando a propriedade elástica do seu corpo, do seu padrinho. Então, moto Rik-T, moto Koshi Kai-T-S-T, mas não acha o... Qualquer... Qualquer... Isso aqui lhe trava. Certo? Isso aqui, seu corpo está todo esticado. Você pode sentir... Isso é a compressão da musculatura. Quando você relaxa, você vai ver que o seu corpo volta ao normal. Aí, relaxe-te. Relaxe-te. Aí, moi, cai. Pari, 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 pari. Aí, relaxe-te. Essa relaxada, é quando ele... Ele tira... Tá certo que a propriedade elástica aqui é o seguinte. É... Os músculos... Alguns músculos estão puxando outros, enquanto os músculos estão contraindo, outros estão sendo, no grosso modo, esticados. E são esses que estão tendo essa propriedade elástica, que vão ajudar você na hora do contra-golo, ou na hora do golo. Tá aí, relaxe-te. Certo? Então, o que é que acontece? Quando a gente faz esse... GEDAN BARAI, né? GEDAN BARAI, ARIMASU KIDO, TOME TARA, ARIMASU KIDO, ARIMASU KIDO, TATOIBAI, NIKIDO, NIKIDO, ARIMASU KIDO, TOME TARA, MADA, ANO, GOMU WADIKIMASEN, ANO, GOMU WADIKIMASEN, ANO, DESKARA, UNTUNI, ITVABAM, RIPARISKARI, RIPARISKARI, ATIKARI, NÉ? Que é uma conversa que eu falei agora pra eles. Quando a gente faz Kihon Pong, aí, NALTEI, quando a gente faz Kihon Pong, é, a gente tem mania, no caso do Kihon, né, que a gente tá aprendendo, a gente aprendeu ainda em... faixas coloridas, já, GEDAN BARAI, faz, gira, gira, gira o quadril, gira o quadril, fica lá, espera, espera, aí, dois, vá, então a gente se acostuma com isso. Mas não é essa forma que faixa preta deve treinar. O que tem que fazer? ITVABAM, quando você puxa, se você parar muito, essa parte que está esticada, essa musculatura que está esticada, se você ficar muito tempo esticado, ele vai perder a propriedade de se contrair novamente. Então você perde a... essa mobilidade, essa coisa que vai lhe ajudar. Então o que é que você faz? Você aprende, depois de um tempo que você já tem todo o movimento adquirido no seu corpo, você consegue fazer bem, então você deve fazer um movimento, GEDAMBARAI, assim que confirmar, comprimir o seu Haratandê com a respiração, confirmar o golpe, atacar. Certo? Isso é no KIHON, isso é no KIHON YIPON. No KIHON YIPON é mais importante ainda. Aí, NIRETSU, vai, KIHON YIPON, KATUKARA, JODA, JODA, show резético, o que acontece? Defendeu, confirmou, você não faz por fazer, só levanta o braço, você confirma, repare, sorte, Aí solta o ombro, isso é feito de modo rápido, aí hantai ashi, aí sagate kato, aí iti, iti ni, esse é o modo que o pessoal faz, agora o modo que você deve fazer como faixa preta, uma ikyo do yate, ipad, uma de espírito, aí sagate kato, aí iti, volta, aí nao te, aí hantai ashi, aí moto isso, aí kaito isso, aí iti, 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 comece desta forma, comece devagar, isso é para começar no kihon, passe para o kihon em ponto. Kato, pois aqui, tjodão, aí irmã, espira o dedo, aí, tjodão, aí, tjodão, aí, pois aqui, tjodão, tjodão, tomei, iti, iti, parou, travou, está esticado seu palio, certo, não pare, chegou aqui, travou, vai, vai, cai, espira ele, tjodão, passei ele, tjodão, você vai ver, que fazendo este movimento rápido, essa propriedade elástica, vai aumentar sua potência, agora tome cuidado no começo, porque o kiaxu kiki, depois de uma defesa, nessa modo, de uma respiração, um tempo só, ela pode machucar, falta de controle, você não está acostumado com o controle.